E aí galerinha, tomara que vocês estejam gostando aí do canal. Eu vou mostrar agora uma série de vitórias que eu consegui aí, consegui até o Suzaku depois dessas grandes batalhas que aconteceu aí. Espero que vocês gostem, dê o like e estamos aqui sempre no canal. Ganhou a receptividade boa aí, cara. Treinando, cara. O cara é de gebu, cara. É bom, hein, cara. Vacilar, o cara mata. Ó, também. Ó. Tiradinha ali. Ó, não pegou. Escapou ainda. Como sabe, esses que tem uma saída pra ganhar dos round, ele ganhou aquela ali, não foi de mim não, hein. Já vi com aquela ali, já. Ó lá. Se deixar. Ó, e aí? Brincou. Dançou. Vou deixar vocês aí com o resto do vídeo. K.O. K.O. Round 4. Fight. Final round. Fight. K.O. You win. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?